Um vídeo aqui do canal, um vídeo de apresentação, então fique com o vídeo aí e falou! E aí pessoal, voltamos! 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 Meu Deus! Voltamos! 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 Passo! Pessoal, eu sou muito bom, eu errei ali só pra ele ficar com medo Ele correr de mim, né não? Pra ele correr de mim, pra ele não me matar Ô Gui, faz merda no vídeo não Eu vou matar ele no jogo, eu vou ficar com ron É rompão e é latão Cadê esse mau elemento? Cara de pau, cara da bunda Ô Gui, velho Você não roubou minha filha Ô Gui, não Nunca jogue com Gui, vou até acabar o vídeo aqui Eba, mas que ao menos eu roubei o livro Aqui é Femiris Fede, não pode falar palavrão Rapaz, você paga pra mim aqui, eu pago o Toulouse Toulouse Olha, a pessoal que eu fazendo o bug Eu não comecei a fazer o bug antes A bandeira do Brasil A W é negócio pra pessoa que sabe jogar com ela Ah, entrou o teste Olha, olha, a minha chiquinha aqui, ó Cinco mil reais Essa daqui foi só quinhentos Só quinhentos Quinhentos dólares Olha, olha, eu vou... Olha, eu vou... 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 Oh, Felipe Anda, Anda, Anda Ajeitar a botar a cara Aqui Olha, sai de cara É o Zé Lúcio Ai! Ai! Essa beca faz tudo A gente é mais saudável A gente é mais saudável A gente é mais saudável Rapaz, vou ficar aqui ó Aqui estou mais um dia Me enviar de colaboradores Pessoal, aprenda como você muda Olha o meu colete Olha o meu colete Pessoal, aprenda como você muda Olha a mágica Olha a mágica Olha a mágica Opa! Não me avisou Opa! 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 da minha casa rapaz vou denunciar você para a polícia do invasão de novo mas o que é isso? o que? vou bater para uma paíra então me assiste mas o que? ainda roubou minha espelha ah não roubou não roubou minha espelha eu passei por bar não passei por cima mas eu passei em cima não passei em baixo agora você rouba não rapaz roubou foi rapaz eu sou o mestre dos 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 doce louco rapaz eu desci eu desci tá pegando kit Gui vai me matar matou matou ô Gui Nhoang! Nhoang! rapaz como morrer na partida ranqueada e vai ser esse vídeo que eu vou morrer botão cobucão